Seu couro cabeludo diz casca? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para mais esse assunto super interessante. A casca, também conhecida como dermatite seborréica, é uma condição do couro cabeludo, que provoca muita escamação, provoca aquelas escaminhas que sujam as roupas escuras, mas que também podem acometer outras áreas da pele. O couro cabeludo, obviamente, é a região mais importante, porque é um pouco mais extensa, mas também pode acometer sobrancelhas, região da asa do nariz, área da barba, atrás da orelha, região anterior do tórax. Então veja que não é só a casca do couro cabeludo. A dermatite seborréica é uma condição caracterizada por muita descamação, ou seja, sai muita casquinha, que pode provocar muita coceira, e de uma maneira geral está relacionada ao aumento da oleosidade da pele. Existem outras situações que provocam aumento da casca, como calor excessivo, estresse emocional, uso de alguns medicamentos, às vezes algumas doenças sistêmicas. Existem tratamentos específicos para isso, com produtos tópicos, como alguns xampus específicos, e às vezes até necessidade de medicamentos por boca. Se você se enquadra nessa situação, não deixe de me procurar, e não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Até mais!